Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Kung Lao. E olha isso aqui galera, reparem, olha quem tá atrás de mim. Olha quem tá atrás de mim galera, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha quem tá comigo aqui galera. Mochila. Olha quem tá comigo. Vou ensinar pra vocês um truque de como você botar o seu gato como amigo de verdade, tá galera? Então onde vocês forem, o gato vai com você, olha. Cadê ele? Ah, ele aqui, olha. Se eu chamar a moto aqui, olha, ele vai subir na garupa igual o cachorro faz, olha. Olha lá. Tá vendo galera? Isso serve pra qualquer mapa, tá? Qualquer mapa, qualquer mapa, ele vai tá comigo. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô aqui na área do camp, né? Do clã. Eu vou aqui pra... Vou botar aqui pra Redwood aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu sair da moto. Ó. Desculpa aí tá galera, porque eu tô gravando pelo... Tô gravando pelo celular. Vou mostrar pra vocês esse truque. Quero dar um salve aí, tá? Pro meu brother, Kbils. É Kbils. Não sei se é... Não é Kbils. Kbils, tá? Vou tá deixando aqui na descrição o link do canal dele, tá galera? Quem puder ajudar aí. Se inscreve no canal dele aí. Ele é da Indonésia, tá? Mas tô pegando amizade com ele. Tô usando o tradutor. Ele que me ensinou esse truque aqui. E, né, outros truques que ele for me ensinando, eu vou tá trazendo pra vocês, tá? Ó, o gato tá aqui comigo, galera. Ó, eu não sabia que tinha como botar o gato como amigo de verdade, ó. Pra mim era só o cachorro. Mas tem um truque que dá pra gente colocar o gato. Tá, ó. Vou botar aqui a moto. E ele tá sentado aqui. Não dá nem pra ver que ele é preto, né? Mas tá aqui, ó. O gato tá comigo, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo, galera? Ó. Olha aqui o gato que ele chama ele pra cá. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. A mochila, tá? As coisas que tava com o cachorro. E tá aqui, galera. O gato tá aqui, ó. Olha aí o gato aqui, ó. Onde eu for, ele vai comigo, tá? Não tem interferência, tá, galera? Cachorro, gato. É a única coisa que é questão da mochila, né? Porque é como se fosse a nossa segunda mochila, tá? Então, mostrar pra vocês como é que faz pra vocês terem o gato no lugar do cachorro como amigo de verdade, tá? Vamos voltar para a base. Deixa eu ver aqui. E se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Olha o cachorro aqui, ó. Tá vendo? O cachorro não sai da base, ó. Olha lá, tá vendo? O cachorro não sai da base, tá? Então, galera, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Sempre tô trazendo vídeo, novidade pra vocês, tá? Faço live. Então, se você tá começando esse jogo e tá perdido alguma missão, porque vai ter muita missão que você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de grupo. Então, aparece nas lives que eu terei o maior prazer de ajudar vocês, tá? Beleza? Então, galera, como que a gente vai fazer aqui pra colocar o gato no lugar do cachorro, tá? Vou colocar aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora o cachorro tá comigo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, tá vendo? Agora o cachorro que tá comigo, ó. Esse aqui é o normal, ó. Se eu clicar aqui, clicar na mochila, certo? Esse aqui, galera, é o normal. O cachorro que vai com você, certo? Então, vou mostrar pra vocês aqui como fazer o gato ir com você. Vocês vão aqui no meu pet, certo? Vocês vão cancelar o cachorro. Se você clicar no gato, tá vendo que não tem a possibilidade do gato ir com você? Tá vendo? Só o cachorro que tem a possibilidade, ó. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Presta atenção, galera. Esse aqui é o Kibius. Ele me falou que só dá pra fazer no celular. Provavelmente ele tentou fazer no PC e não deu certo. Então, vou ensinar vocês aqui a fazer no celular. Se por acaso alguém conseguir fazer pelo PC, vocês deixam no comentário, ok? O que nós vamos fazer aqui, ó. Se você clicar em Take, você vai escolher o cachorro. Tá vendo aqui, ó. Apareceu tipo um Vzinho laranja que marcou que o cachorro vai estar seguindo a gente aonde que nós formos, né? Então, se eu clicar em Cancelar e clicar no gato, não dá, tá vendo? Não tem a opção de escolher o gato. O que nós vamos fazer? Vocês vão apertar ao mesmo tempo, galera. Aqui, ó. Um Take Out, né? Onde está em laranja pra escolher o cachorro. Você vai clicar ao mesmo tempo aqui e no gato. No mesmo tempo, tá, galera? Um, dois, três e... Olha lá. Tá vendo? Fui de primeira, galera, ó. Agora eu selecionei o gato. Agora, onde eu for, o gato vai me seguir. Ó. Tá vendo? Aqui, o gato aqui, ó. Tá vendo? Agora o gato é meu amigo de verdade. Aí, ó. Tá vendo, galera? Mais uma vez, vou dar um salve aí pro meu brother aí, ó. Da Indonésia. Tá? Que Bills. Beleza, galera? Quem puder, se inscreve no canal dele lá. Dá uma passada na live dele. Tudo bem que ele não fala brasileiro, tá? Ele fala a língua da Indonésia. Mas eu tô conversando com ele através de... Do tradutor. É bem fácil. Ele é muito gente boa. Bora ajudar, galera. Ele bater... Ele tá com 1.100 inscritos, né? Bora ajudar ele a bater aí uns 2.000 pra ele começar a monetizar o canal dele. É um cara gente boa demais. Eu simplesmente tava aqui trabalhando. Procurei alguém fazendo live de um DAO e caí de paraquedas no canal dele. E comecei a conversar com ele e ele começou a me responder. Né? Um cara simples, humilde. Ele que me ensinou. E ele vai me ensinar outras coisas também. Tá? Então, galera. Quem puder fazer esse favor aí. Eu que tô pedindo de coração, tá? Se inscreve no canal dele aí, ó. Qualquer coisa pode falar que foi através de mim. Beleza? Valeu, meus queridos. Tamo junto aí, ó. Esse aqui é meu humilde de casa. O pouco que eu sei eu vou estar mostrando pra vocês através de vídeo e de live. Beleza? Valeu, meus queridos. Até o próximo. Fiquem com Deus. Um abraço e fui! Um abraço e fui!